Bom, hoje é domingão, então bora lá para a nova feira do rolo de Carapicuíba, um novo lugar. Chegamos eu aqui de novo na nova feira do rolo de Carapicuíba, então bora lá conhecer, o endereço está na descrição. E esse aqui pai, está quanto? Aí é só o videogame completo, porque eu não estou vendendo o jogo. É só o completo? Só o completo, o videogame completo, o jogo e tudo. Cinco conto? Olha aí, cinco conto a camiseta, não dá nada, hein? Não dá nada. Não dá nada, tem mais pendurada ali, olha. Olha que da hora. Tem de tudo na feira. Aí galera, a feira do rolo aqui de Carapicuíba, de tudo tem um ponto aqui. Aí camiseta, blusa ali, tudo a cinco conto ali. Pessoal arma um barraquinho aqui no meio da terra mesmo, e não dá nada. Esse controlezinho aqui está quanto, pai? 20. 20? E agora eu fui em porto. Está certo. Olha aí, momento ursinho aqui, achamos aqui um Peppa Pig e um cavalinho invocado, hein? Quanto que é esse cavalinho, moço? É 15 reais, cara. Ele anda, tá? Esse é 15? Ele anda? Anda. Quanto que é esse aqui? Esse aí está 15, chefe. 15. Só faltou o receptorzinho dele. Aí, ó. Dá um liga no que a gente achamos aí, ó. Um caranguejo aqui na feira do rolo, hein? Não dá nada, hein? Hashtag mais tarde ele vai para a panela. Será que será meu destino? Não, não. É daqui de Caracuíba mesmo. E tem um monte ali, ó. Ele está preso aqui, ó. O mano comprou ele aqui para fazer ele depois. Olha o zóio dele. Ia dar até que toa esse aqui, hein? Quanto que é esse aqui, pai? Esse aqui ali, ó. Esse aqui é bonitinho. É um DVD MP3 da Tectoy, ó. Quanto que é? 20? Está bonitinho esse aqui. Funcionando, hein? Nossa, né? Ele tem 30 metros, 30 metros. Aqui não, pai. Está 20. Quase que é 20. Está beleza? Poxa, eu comprei o que eu vou usar. Aí eu comprei aqui para isso. Esse Xbox está quanto, pai? 400. 400? Quatrocentos? Quatrocentos quanto a Xbox. Está falando certinho, João. É a pilha. Viu que lindo? Esse é bonito, hein? Que lindo. Tem dois ainda. É dois. Acho que é o macho e a fêmea. É bem que mais que você seja o macho. E essa fêmea, ó. Cortada. Cortada. Ó, parou a fronjinha aqui. Ó, está vendo? É. Eles andam bem bonitinhos, porque a filha já riou. Esse também anda, ela. Só se eu sei que antes eu não tinha visto. Esse daí eu nunca tinha visto esses ponéis aí. Olha aí, tem uns brinquedinhos legais aqui, ó. Olha aí, tem uma varinha aqui de princesa aqui, ó. Essa aqui ficou bem legal. É bonita pra caramba essa aqui. Tem um arquinho ali que eu estou querendo descobrir pra que que ele é, ó. Um brinquedo. Eu sei que você aperta um botão e faz um barulhinho só, mas até agora eu não descobri pra que que é. Olha aí, galera. A feira do rolo aqui de Carapicuíba aqui, ó. Ela mudou pra esse campinho de futebol aqui, ó. Agora está num novo endereço aqui, ó. Emoções fortes podemos sentir, ó. Dá um liga. E aqui ficou bem legal, porque o lugar é bem mais aberto, é ventilado. Então, não tem aquela tumultueira. Ficou bom pra caramba esse novo ambiente. Deixa eu ver esse aqui. Esse outro aqui é um... Esse aqui é mais invocado. Esse aqui é um DVDzinho da Tectoia. Vem com a telinha, só que a telinha está arregaçada, né? Aí você coloca um... Um... Um DVD aqui, ó. Coloca aqui, põe e assiste, ó. Cabinho legal esse aqui. Os controlezinhos aqui, o de Play 2. Só que esse aqui está arrebentado, esse aqui, ó. Um controle piratinha. Aqui é um mancha. Ah, esse manchazinho aqui é legal, hein? Está funcionando. O volante da PG. Esse volante está quanto, amigo? Ele que está vindo. Quanto que está? Estou vendendo tudo aí por R$70,00. R$70,00 quanto tudo? Esse aqui parece que está funcionando, hein? Esse aqui é bem legal. Esse aqui é da PG. R$70,00 quanto? Pô, esse aqui é macio, esse aqui, ó. Dá certo. Bom, dá, né, Tuto? Esse é original e outro. Ele é travado, então ele não aceita ser de pirata. Ah, é só original? É só original. Tá certo. Você está ligado, né, Tuto? Está travado. Está travado de fábrica esse aqui. Está com Kinect ainda, né? Tudo é completo, tem todos os cabos aqui, ó. Quanto você está pedindo em tudo? Você tem uma de miolo aí, não? Não tenho, Tuto. É o que tem, é o que está aí. Nele, completo é quanto? R$700,00, completo. R$700,00. Olha, eu te mostro o anúncio aqui, ó. Aqui é um joguinho de pirata aqui, ó. E o que acontece? Aí eu comprei aquele negócio, tá, de pé na tomada. Mas aquele custa R$120,00, cara. R$400,00, ó. R$400,00, Xbox. Funciona joguinho pirata. Não dá nada, hein? Bom, galerinha, então está aí, ó. O colecionador na feira do rolo aí, ó. Emoções fortes podemos sentir, ó. Eu subi aqui em cima do barranco. Dá para pegar a feira inteira. Está aqui no novo endereço. O link está na descrição. E é isso, né? Nós vamos ao encontro do mais raro. Olha só o que eu achei na feira do rolo. Alô, Regialdo! Olha só o Regialdo. Onde é que ele está? Não dá nada, hein? Drive! Sabe agora? Me bendição! Não dá nada até que tome! Bom, gente, olha o que nós acabamos de achar aqui, ó. Achamos uma caixinha aqui invocada aqui, ó. Não dá nada. O Regialdo acabou de assustar a gente aqui, ó. Está com esse celular aqui, hein? E da hora que se você abrir a caixinha, ela toca a musiquinha, ó. Aquela musiquinha do gás, mano. Não dá nada. Aí fecha aqui, ó. A gente abre e toca a musiquinha do gás, ó. Esse pianinho é invocado, hein? Fechamos aqui, não dá nada. E na aba Comunidade do canal temos conteúdos exclusivos para você que é membro nível 1, nível 2 e nível 3. Eu vou mandando um salve aqui para os membros nível 2 e 3. Vitor de Almeida, Vizinho, Itino, Improviso, Douglas Farias, Tiago Valezim, Adriano Ferreira, Giovanni Lima, Bruno Leonardo, Henrique Mariano, Gabriel Lopes e Lauro de Oliveira. Muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos. Bom, galerinha, e essa foi a Feira do Rolo de Carapicuíba, o novo endereço aqui no campo. E emoções fortes podemos sentir hoje. Hoje a gente não encontrou muita coisa, a gente encontrou bastante muamba, né? Mas é uma coisinha ou outra, um itemzinho interessante ou outro. E nós vamos conhecer todas as Feiras do Rolo aqui de São Paulo, mano. Agradecer a todos vocês, os membros do canal, que estão ajudando, estão colaborando com essa alegria. E a gente saiu daquele quarto lá para conhecer esse universo aqui. A gente vem aqui aonde está a muamba, porque aqui a gente vai encontrar o mais raro. Agradecer a todos vocês, que estão jogando um tranquilo menor." Legenda Adriana Zanotto 1 1